Essa é uma maneira de preparar pãezinhos deliciosos que me surpreendeu. Segredo que as padarias não te contam e que hoje você vai aprender como fazer aí na sua casa. Pra começar com a ajuda de um gafo, nós vamos ir amassando 150 gramas de mandioca já cozidas. Em seguida vamos acrescentar 150 ml de leite morno e vamos misturar tudo muito bem. E vai ficar assim na consistência de um mingauzinho. Feito isso, vamos acrescentar meia colher de café de sal e uma colher de sopa de açúcar e um sachê de fermento biológico. Agora é só misturar tudo muito bem dessa forma. Em seguida nós vamos cobrir e deixar descansando por 5 minutinhos. Agora nós vamos acrescentar um ovo inteiro e meia colher de sopa de manteiga. E vamos acrescentar também pouco a pouco 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Vamos ir misturando bem até homogenizar essa mistura. E já quero aproveitar pra agradecer a cada um de vocês que nos acompanham. Muito obrigada por sua audiência pessoal. E aqui eu estou acrescentando salsa a gosto. E vou misturar bem pra que essa salsa possa se agregar dentro da nossa massa. Essa parte é opcional, tá? Se você não gostar, não precisa colocar. Agora é só cobrir e deixar descansar por 30 minutinhos. E este é o ponto da nossa massa. Agora vamos untar uma forma de vidro dessa forma. Aqui eu estou espalhando com a ajuda de um pincelzinho. Vamos untar as bordas também, tá? E vamos transferir essa massa pra essa forma. Você pode usar a forma que você tiver aí na sua casa, não tem problema. Agora é só espalhar tudo muito bem dessa forma. E vamos separar a nossa massa dessa maneira. Aqui eu cortei em três partes iguais. E entre as partes eu vou acrescentar uma fatia de queijo mussarela em cada um. Olha só, dessa maneira. Isso vai fazer toda a diferença na nossa receitinha. Agora é só cobrir novamente e deixar descansar por mais ou menos 30 minutinhos até dobrar de tamanho. E pra ficar ainda mais bonito, nós vamos pincelar uma gema de ovo por cima dos nossos pães. Pra que ele fique bem douradinho na hora que assar. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutinhos. E olha só que delícia que ficou o nosso pãozinho com mandioca delicioso. É realmente irresistível esse pãozinho. Fica super fofinho. Ideal pra um café da manhã ou um lanche da tarde. Eu tenho certeza que vocês vão adorar provar essa receitinha. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!